Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Louvado seja Deus e a benção de Deus esteja sobre todos os seus mensageiros e seguidores O monoteísmo, na verdade, é uma condição básica para a validade e a aceitação da adoração do ser humano Deus o Altíssimo ainda também diz, naquilo que é relatado pelo profeta Muhammad A paz de Deus esteja com ele, salallahu alayhi wa salam Eu criei os meus servos, todos monoteístas Naturalmente, o ser humano nasce monoteísta Tendo no seu íntimo a inclinação e o direcionamento ao único Criador Eu criei os meus servos, todos monoteístas E depois vieram os demônios e os desviaram da religião E fizeram ilícito aquilo que eu fiz lícito para eles Com as fantasias que são criadas pelos seres humanos E as religiões que são estabelecidas e filosofias e ideias Acabam por fazer proibido aquilo que Deus fez permitido O que vem depois do monoteísmo, o politeísmo ou a idolatria É algo que é posterior à origem E a origem é o natural e é o básico Então essa é a base Monoteísmo, eu criei todos os meus servos monoteístas Depois temos o versículo onde Deus o Altíssimo Ele cita o envio dos mensageiros Deus se dirige ao profeta Muhammad dizendo E não enviei mensageiro algum antes de ti Sem que lhe tenha revelado Não há divindade além de mim Me adorem Não há divindade além de mim Me adorem Na origem e no início A adoração única a Deus, o monoteísmo Com o desvio do ser humano E com o estabelecimento de certas crenças Que não são a crença natural Deus envia os mensageiros para quê? Para fazer os humanos voltarem A crença correta e ao monoteísmo Coisa simples e comum E depois daquele profeta enviado As pessoas continuam seguindo os ensinamentos que ele deixou E depois, quando há um desvio Deus renova de novo a profecia E envia outro mensageiro Como fez com o profeta Jesus O profeta Moisés E assim também outros profetas Ainda também nos versículos do Alcorão Sobre esta naturalidade Deus o Altíssimo diz Deus o Altíssimo diz Nunca Deus concedeu a um homem o livro A lei e a profecia Para que posteriormente ele dissesse aos homens Sejais devotos a mim em vez de Deus Sejais devotos a mim Adorem-me em vez de adorarem A Deus o único Porém Sejais devotos a Deus Pelo que ensinavam do livro E pelo que estudavam E também não vos ordenou Deus que tomassem os anjos E os profetas Deuses em vez de Deus Esse versículo mostra Qual é a função dos mensageiros Qual é a função da profecia É fazer o ser humano retornar A adoração única a Deus Dentro da naturalidade da crença Nós citávamos que é natural A crença em Deus A crença em Deus é algo comum Natural Simples Então por que as pessoas não creem Exatamente como os mensageiros pregam Ou se as pessoas creem Por que que existe a adoração A outros deuses que não O Deus único Há dois tipos de crença Ou monoteísmo Se você quiser dizer assim Monoteísmo Divide-se em duas partes Você crer na unicidade de Deus Como criador Esse é o ponto natural Em que as pessoas Não tem divergência alguma A base é fundamental de tudo Sim Depois a outra parte Segundo ponto A devoção a Deus único É aqui que se divergem os humanos Um ser humano pode chegar e dizer E tem uma ideia Uma crença Uma religião Ele diz Eu creio em Deus E Ele me criou Eu creio em Deus Eu creio em Deus